De acordo com o Banco Mundial, a iluminação pública no Brasil tem mais de 18 milhões de pontos de luz. Como representa mais de 4% do consumo de energia elétrica do país, chega a comprometer de 3 a 5% do orçamento dos municípios. Por isso, os gestores municipais costumam buscar fontes de recursos e soluções energéticas para modernizar os parques de iluminação pública. De modo geral, a situação financeira dos municípios é frágil e se agrava ainda mais com as crises econômicas e a baixa geração de receitas. Diante do crescimento do consumo e das demandas sociais, um caminho encontrado é a eficiência energética. O Ministério de Minas e Energia publicou documentos explicando as vantagens das lâmpadas de LED. Elas costumam ser mais caras, mas têm uma durabilidade quase 4 vezes maior do que as lâmpadas comuns feitas de sódio. Também possuem baixos custos de manutenção, com economia de energia de 40% a 60%, e podem ser controladas à distância. Por isso, são cada vez mais incentivados os programas de substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, uma vez que o investimento se paga em poucos anos. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, relatou um projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado que destina recursos municipais para essas substituições. Segundo ele, a proposta melhora as finanças municipais e estimula maior eficiência e racionalização no uso da energia. Falta muitas vezes para o município, principalmente para os menores e carentes, capacidade técnica e jurídica para acelerar esses mecanismos existentes. Assim, o projeto pode ser aprimorado com a explicitação de que recursos de eficiência energética podem ser utilizados para a reestruturação e realização de projetos de eficiência energética no sistema de iluminação pública. Outro projeto aprovado na Comissão atualiza a legislação sobre a infraestrutura de telecomunicações. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, explicou o motivo da atualização legal. A necessidade de ampliação das redes de telecomunicações e, por consequência, de sua infraestrutura de suporte, deu um grande salto em razão de diversos fatores. O primeiro é a crescente disseminação das tecnologias de informações e comunicação na população brasileira. Existem cada vez mais pessoas e famílias, negócios, entidades públicas e privadas, conectadas, demandando serviços digitais. O projeto que incentiva a modernização da iluminação pública foi acrescentada à possibilidade dos municípios menores utilizarem recursos humanos da Agência Nacional de Energia Elétrica para prepararem seus projetos. Legenda Adriana Zanotto